olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 165 esse ponto ele é múltiplo de 6 mais um então primeiramente aqui eu vou fazer 6 mais 6 mais 6 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha é esta então aqui pra começar vou fazer uma correntinha aqui mesmo vou fazer um ponto baixo de uma laçada popular 12 aqui no terceiro um ponto alto 23 pontos altos uma duas três correntinhas vou dar uma lançada vou vir aqui na primeira correntinha vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar uma laçada volta aqui no mesmo lugar que eu fiz os três pontos altos e vou repetir mais três pontos altos aqui que 2 e 3 tá eu pulo aqui 12 aqui no terceiro um ponto baixo então agora vou repetir novamente ó polo 12 aqui no terceiro faço três pontos altos uma duas três correntinhas aqui na primeira correntinha faço mais dois pontos altos volto aqui no mesmo lugar faço mais três pontos altos 1 2 e 3 1 2 aqui no terceiro um ponto baixo agora é só repetir novamente 12 aqui no terceiro eu faço aqui novamente a mesma coisa que eu fiz aqui ó aqui a segunda carreira eu sou uma duas três quatro cinco seis correntinhas viro aqui na parte de cima tá eu vou prender com um ponto baixo faço aqui duas correntinhas ou duas lançadas vem aqui no ponto baixo faço um ponto alto duplo duas correntinhas espaço aqui eu vou repetir um ponto baixo duas correntinhas duas lançadas e um ponto alto duplo aqui no ponto baixo ok então é só seguir fazendo assim aqui pra terminar eu faço duas correntinhas duas lançadas e aqui no ponto baixo eu faço um ponto baixo eu faço um ponto alto duplo ok então agora é só voltar à primeira carreira faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto baixo eu faço um dois três pontos altos tá eu vou repetir novamente aqui que tá soltando aqui um dois dois três correntinhas uma laçada aqui na correntinha na primeira faço dois pontos altos eu faço dois pontos altos eu volto aqui no mesmo lugar aqui no ponto baixo e faço mais três pontos altos aqui no ponto alto duplo e faço um ponto baixo olha só o pontinho bem fácil bem bonitinho né então é isso até a próxima obrigada beijo fica com com Deus ó